Qual é a melhor divisão de treino para homens? Um treino AB ou um treino full body? Foi isso que esse grupo de autores aqui buscou investigar por meio desse estudo científico. Será que dividir o treino em AB ou simplesmente fazer um exercício para todos os músculos por dia já é suficiente para os ganhos de força e hipertrofia? O objetivo desse estudo aqui foi o seguinte, comparar dois protocolos de treinamento, um que eles chamaram de total body, ou seja, full body, um exercício por grupamento muscular por sessão e o outro grupo foi o grupo split, que é o grupo fracionado, onde os participantes fizeram três grupamentos musculares por sessão, famoso treino AB. 67 homens jovens e que não praticaram musculação há pelo menos seis meses foram submetidos a um programa de exercícios físicos durante oito semanas. Então veja bem aqui, protocolo de apenas oito semanas. E foram analisados a força máxima dinâmica no teste de 1RM e a espessura muscular por meio da ultrassonografia. Então aqui no caso o teste de 1RM para avaliar a força muscular pré e pós, e também a ultrassonografia para avaliar os aspectos de hipertrofia. Aqui nessa imagem você pode observar as rotinas de treinamento. Vamos começar aqui com o grupo split, que dividiu em treino A e treino B. Os dias de treino foram segunda, terça, quinta e sexta. Quarta-feira eles folgaram. No caso do grupo que teve a divisão em A e B, fez o treino A na segunda e na quinta-feira. E o treino B na terça-feira e também na sexta-feira. Os exercícios foram os seguintes, supino reto, peitoral, supino inclinado, peitoral, extensão de tríceps na polia, focado mais no tríceps braquial, o tríceps coice, também focado no tríceps braquial, desenvolvimento com halteres e elevação frontal com halteres, ambos exercícios para deltoides. Então aqui foi o seguinte, peito, tríceps e ombro. Na terça-feira foi a vez de remada baixa, puxador, ambos para dorsais, rosca bíceps e rosca martelo, ambos isoladamente para bíceps braquial, agachamento e aqui a flexora, flexão de joelho. Nesse caso temos dorsais, bíceps e membros inferiores. Na quinta-feira repetiu o que aconteceu na segunda e na sexta-feira repetiu o que aconteceu na terça-feira. Com exceção de membros inferiores, que foi oito séries de oito a doze, os outros exercícios foram em quatro séries de oito a doze repetições. O grupo full body e até uma crítica construtiva aqui com o artigo científico, é que os autores selecionaram os mesmos exercícios em todas as rotinas de treinamento. Exemplo, supino reto, tríceps polia, desenvolvimento com halteres, remada baixa, rosca bíceps, agachamento e flexão de joelho. Na terça-feira foi igualzinho a segunda, na quinta-feira igualzinho, segunda e terça, na sexta-feira igualzinho nos três dias anteriores. O que os autores poderiam ter feito aqui? Na terça-feira, ao invés de fazer o supino reto, poderia ter feito o supino inclinado, exercício que o grupo split fez. Ao invés de fazer o tríceps polia, poderia ter feito o tríceps coice, que o grupo split fez. Então, os exercícios da terça-feira poderiam ser em estratégia full body, porém, em exercícios diferenciados do treino da segunda-feira. Mas os autores optaram em deixar os mesmos exercícios. Num total, ambos os grupos treinaram 16 séries ao longo da semana. Agora vamos ver os resultados. E eu sempre tento trazer um olhar diferenciado para os resultados, principalmente estatístico. Porque se a gente observar essas duas imagens, a gente olha de cara que não teve diferença no ganho de força e também na massa muscular entre os grupos. Então, independentemente de fazer AB ou fazer um treino full body, ambos os grupos ganharam força muscular e ganharam massa muscular. Só que a gente pode fazer uma diferença percentual, pelo menos utilizando os valores médios. Exemplo aqui. Nessa imagem mais à esquerda, nós temos um RM no supino reto. Valores antes do treinamento e depois do treinamento. Ou seja, depois de oito semanas de programa de treinamento. Ambos os grupos ganharam força. O grupo que treinou AB ganhou 19,5% de força no supino reto na média. O grupo full body ganhou 17,4%. No agachamento, o grupo que treinou AB ganhou 28,1%. E o grupo full body ganhou 28,5%. Mesmo que não tenha tido diferença significativa entre os grupos, mas percentualmente falando, o grupo que treinou AB teve uma levíssima superioridade no ganho de força no supino. Agora aqui, no agachamento, praticamente igual. Vamos para a espessura muscular analisada por ultrassonografia. No bíceps braquial, olha só. O grupo que treinou AB ganhou 9,4% de espessura no músculo bíceps braquial. E o grupo full body, 11,1%. No tríceps braquial, o grupo que treinou AB, 19%. O grupo full body ganhou 14,6%. Musculatura de membros inferiores, reto femoral. O grupo AB ganhou 11,9%. E o grupo full body, 12,3%. Vasto lateral, o grupo AB, 12,6%. E o grupo full body, 10,3%. Então veja aí que é bem diferente a resposta muscular, principalmente em hipertrofia, em relação à divisão de treinamento. Então veja que os músculos respondem diferente à hipertrofia, mesmo que a rotina de treino seja padrão. Então veja, o grupo que treinou AB ganhou 9,4% em bíceps, mais 19% em tríceps, 11,9% em reto femoral, 12,6% em vasto lateral. Então, independentemente se é AB ou se é full body, os músculos não respondem de forma homogênea, eles não são iguais. E essa imagem é bem legal, olha só, porque eles colocaram aqui o que a gente chama de tamanho de efeito, colocaram um ponto zero, aqui as variáveis analisadas, os círculos na cor preta significa a média, essa barrinha na vertical é a diferença entre os avaliados naquela variável, e essa barrinha horizontal é o fechamento do grupo. Então veja o seguinte, quando a gente faz uma análise estatística de comparação entre os dois grupos, a gente vê que a tendência do ganho de força para o supino é mais para o full body. Veja que o círculo está mais puxando para o full body, apesar que teve indivíduos que ganharam também fazendo treino AB. O agachamento é bem parecido entre os grupos, musculatura do bíceps brachial. Por pouco o grupo full body não ganha essa brincadeira aqui, então uma hipótese que nós podemos fazer aqui é que se por acaso o programa tivesse durado mais tempo, pode ser que o grupo full body ganharia essa estatística aqui do grupo AB, quando a gente olha para o bíceps brachial. Entretanto, para o tríceps não, repartir o treino parece ser mais interessante, quase também que o grupo split ganhou do grupo full body. Agora, para a musculatura de membros inferiores praticamente não teve diferença. Então, qual que é a conclusão que a gente pode tirar aqui? Quando você pensar em periodização no treinamento, não é simplesmente oscilar volume, oscilar intensidade, ou seja, séries, repetições e peso do exercício. É interessante também fazer uma periodização baseada em fracionamento de treino. Exemplo, 4 semanas de treino, você pode selecionar 3 semanas de treino em estratégia full body, e uma semana de treino em estratégia fracionada AB, ou ABC, ou ABCD, enfim. Eu já gravei vídeos aqui no YouTube mostrando tudo isso. Então, fica a sugestão para você dar uma olhada com mais calma aqui no YouTube para você aprender mais sobre periodização de treino e estratégias de fracionamento. Agora, se você quer aprender muito mais sobre divisão de treino, periodização, métodos para força, para hipertrofia, o que eu vou te recomendar é a minha plataforma de cursos, a MP Science, que neste momento estou gravando o vídeo, nós já temos mais de 60 cursos, todos eles com especialistas, mestres e doutores. Os cursos são com certificados reconhecidos em todo o território nacional, não tem taxa de matrícula, não tem taxa de adesão, não tem taxa de cancelamento, não tem período de carência, não tem nada disso, pessoal. Você entrou na plataforma, você pode usufruir da melhor maneira possível. Todo mês eu promovo lives aqui no YouTube, que depois elas vão lá para dentro da plataforma e se transformam em cursos. Todo mês tem curso novo, não só meu, mas dos professores que estão comigo nessa plataforma. Temos biblioteca digital com quase mil artigos, e-books e planilhas, e muito mais conteúdo para você realmente ser um profissional de destaque. mpscience.com.br, o link está na descrição. Clica, dá uma visitada, vai lá ver os cursos que tem na plataforma, e eu espero encontrar você dentro da MP Science. Combinado? Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço, tamo junto. Tchau! 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 Obrigado.